Mantras para curtir ao seu dispor. Namastê! Muito bem. Então agora é a nossa quinta etapa nesse encontro dessa série de hoje sobre mantra-terapia e a gente vai falar um pouco sobre o que que torna um som um mantra. Ah, mas eu fico fazendo esse som não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá e não funciona nada. Um, talvez você não tenha feito o suficiente para perceber. Dois, talvez você esteja fazendo a forma errada e não está funcionando mesmo. Então, muito mais do que um som, o mantra é um processo de direcionamento de consciência. O que isso significa? A gente entende que prana está aí, ó, por todos os cantos. Prana não necessariamente está agindo, ele está coordenando. Por exemplo, no Ayurveda tem o pranavaio, que é o sistema que é o organizador geral de tudo. Assim, é claro que essa comparação vai ficar um pouco esdrúxula. Ele é como se fosse aquele computador da Otisseia no espaço, só que nesse caso o nosso prana é legal. Aquele do Otisseia no espaço, ele está com ama, tá? O que que isso significa? Ele é só um elemento organizador central, ele não age. No momento em que prana entra de uma forma dinâmica, com finalidade, vamos chamar assim, mais material, mais ostensiva, ele é shakti, ele é poder, tá? E o que que transforma um som num mantra? Primeiro, a sua potencialidade prévia. Ou seja, se você recebe isso de uma pessoa que já pratica muito mantra, aquele cara foi cultivando matéria sutil durante muito tempo. É a mesma coisa assim, se você vai treinar um cara com um cara que pratica arte marcial há 20 anos, a mesma técnica tem um efeito diferente de um cara que pratica há dois anos. Super razoável, beleza? Todo mundo aceitou essa hipótese. Se você vai aprender violão com um cara que toca há 20 anos, a chance dele tocar melhor do que um cara de dois anos é maior. Todo mundo... não é necessário, né? Às vezes tem um cara, o Mozart da vida, que foge dessa regra. Mas no geral, quanto mais ação você tem no sentido de nutrir aquilo ali, mais você tem resultado. E dentro da perspectiva védica, aquele cara que nasceu com seis anos e tocava piano daquela forma, é porque ele fez muita prática num outro momento na vida dele, pode ser tocando piano ou qualquer coisa que seja, que trouxe aquela habilidade pra ele. Não existe gênio nesse sentido, nem dom, uma forma assim, foi presente do divino pra você. Dentro da cultura védica, tudo é mérito. No sentido de que tudo que você colhe aqui, em algum grau, foi você que plantou, não você num sentido assim mais Tiago, mas você num sentido do princípio que hoje em dia se expressa como Tiago. O diva, né? Esse princípio de consciência pura, particularizado na forma de uma gota, que de vez em quando se dissolve e reaparece, dissolve e reaparece, dissolve e reaparece. Morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce. Ok? Então, esse é um aspecto fundamental. O que que dá poder ao mantra? A prática. E de onde essa prática vem? Muitas vezes de outras pessoas. Então, você aprender mantras com pessoas que ficam praticando mantras há décadas, em lugares onde isso já é praticado há milênios e tal, gera um outro poder. Por isso que na Índia tem-se a crença efetiva de que você pagar um padre lá, um pande, pra ficar fazendo mantra pra você, pra Saturno, influencia a sua vida. Por que aquilo dali já tem tanta massa mental nesse sentido, que você põe um temperinho, um negócio já blum, faz um efeito muito grande. Isso pra gente é mágica. Isso pra gente é esoterismo. Isso pra gente não é mecânico. É, não é mecânico. No sentido de que essa matéria sutil, ela tá além do mundo onde você consegue mensurar com os instrumentos que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente já tem aqueles negócios de mensurar aura. Fala-se que existe de aura há muito tempo. Mas a gente ter o tamatra, ter a capacidade de ter uma forma de adequação daquela frequência pra onde as nossas frequências conseguem, de alguma maneira, metabolizar, é recente. Hoje em dia a gente pode falar de ultrassom, pode falar de raio infravermelho, um monte de coisa que a gente desenvolveu, equipamentos externos, a gente que aumentou o nosso tamatra, aumentou a nossa capacidade mental de percepção. Mas o fato de que você não consegue perceber com seus sentidos, não quer dizer que aquilo dali não tem uma existência ontológica. Ele só não tem uma existência vivencial. Ok? Então esse é um aspecto. Quem é que tá praticando mantra? De onde esse mantra tá vindo? E aí um outro aspecto é como ele está sendo feito. Isso vai ter tanto a pronúncia quanto a intenção. Então, se você faz um mantra com uma perspectiva mais sátvica, ele sai de uma forma, de uma perspectiva mais rajásica sai de outra forma, de uma perspectiva mais tamásica de outra forma. Que é o que dentro da cultura hindu chama-se de magia negra. Você pode pegar energia sutil e direcionar ela com uma finalidade destrutiva. Ferrar a vida da pessoa. Por isso que a gente, inclusive no Astávra, que a gente fala isso. Na medida em que você vai cada vez mais se firmando nas suas práticas, tome cada vez mais cuidado com as suas palavras, porque cada vez elas estão mais fortes. O que significa isso? Tem mais prana dentro de você. Se tem mais prana dentro de você, você pega prana e soma a intenção. Sai o que? Shakti. Shakti pode ser o poder tanto de ser harmonioso, agitador, quanto destrutivo. E às vezes, veja bem, ser destrutivo não é um negócio tão ruim não. Tamas, por necessidade, não é o diabo. É importante que isso fique claro também. Se você tem uma intenção de destruir, em algum momento, um estado de letargia, você pode ter uma palavra, às vezes, falando de uma forma mais dura para uma pessoa. Às vezes, você ser muito bonzinho com todo mundo também não é terapêutico. Então, às vezes, você soltar uma bomba em uma pessoa que está em um estado completamente letárgico, é bom, porque aquilo é um pouco rajásico para a pessoa. Então, a gente viu lá no módulo 2 ou 3, que você só sai de tamas para o tamas radias. E você só sai do tamas radias para o radias tamas. E aí vai adiante. Então, qual é a perspectiva do uso de mantras? Você sempre, a princípio, se você quer fazer isso para viver bem, você precisa fazer isso com uma intenção sátifica. O que significa? Você deseja o bem de si e de todos os seres. Você só entoa mantras nesse sentido, tá? Mas, a gente não vive num mundo puro sátua. Então, você usar os mantras com um sentido um pouco rajásico, às vezes, também é bom. Porque sátua, dentro de um mundo muito tamásico, é engolido. O tamas chega lá. Lá vem o cabritinho. Aí ele, lá, pegou o sátua e devorou ele. Então, para você se viver num mundo, assim, de bicho papão de tamas, você tem que vir, pelo menos, com um leão. Assim, que pode rugir também e tal. Então, você, às vezes, tem um uso de mantras com uma finalidade, assim, mais rajásico. Ah, eu quero arranjar um emprego que eu sei que vai ser bom para a minha vida. Ah, eu quero arranjar a energia que eu preciso para botar essa rotina que eu quero botar em prática. Ah, eu quero ter a energia para ter a coragem de fazer essa viagem que eu quero fazer. Ah, eu quero ter a energia de fazer uma mudança na minha forma de ser. Tudo isso, como a gente já conversou antes, os bidiamandras, eles vão lá no raio de luz antes de passar pelo prisma. Se você vai pegar aquele fecho de frequência que é o amarelo, ou o verde, ou o azul, tanto faz. Aquele fecho de frequência é o que era importante para você. Ah, mas a pessoa usou o shirin para uma coisa que é diferente do shirin para mim. E daí? Ela precisava de azul, você precisava de verde. O shirin tinha, dentro do shirin deles, uma gama de usos terapêuticos muito grande. Então, a finalidade que você põe o mantra, além de onde ele veio, digamos assim, de onde ele veio e quanto ele foi potencializado, é o tanque da gasolina. É o estoque de prana. O que vai botar ele em motion, o que vai botar ele para andar, é a sua intenção. Tá? E na sua intenção vai ter também um apuro técnico daquilo ali. Quanto mais você fizer o fonema na forma como é para ser o fonema, mais ele vai atuar naquele sentido. Mas, de uma certa forma, se você fizer o mantra sem uma presença mental significativa, sem uma veracidade, você pode estar falando aquilo mecanicamente da melhor forma que for. Atenção, máquinas nunca vão fazer mantras. Só fazem sons. A não ser que as máquinas cheguem a um grau de enraizamento de consciência até o ponto que elas virem o data. Eu não sei se vocês assistiam a Star Trek, mas o Star Trek tinha um robô que ele passou a ter algum grau de emoções. E emoções para a gente é um grau de humanidade, em um certo sentido, de animalidade. Então, o que aconteceu? É possível, dentro dessa perspectiva, que uma máquina possa se tornar emocional. Quando você fala assim, esse computador é sentimental, pode ser que isso esteja acontecendo. Mas, no geral, não tem consciência organizadora ali suficiente e tal. Então, o mundo médico é muito louco. Ele acredita que a tua máquina de escrever pode ter um temperamento. Porque tem, de alguma forma, prana se condensando aquilo ali. E como a gente já viu lá no módulo 1, 2 e tal, aquilo pode gerar um elemental. Aquela máquina de escrever pode ser a Jocinéia. E a Jocinéia tem algum grau de consciência dela. Entende? Então, cada vez mais, quanto mais você se relaciona com a Jocinéia de uma forma vivencial, mais ela vai receber o teu prana. Depois de um tempo, a Jocinéia pode até, isso é um negócio meio louco, passar a, de alguma forma, ainda que sutil, falar hoje, eu não quero teclar. Você tecla, o negócio não sai e tal. Como é que é? Porque a ideia é o seguinte, da mesma forma como isso daqui passou a ter consciência, as outras coisas também passam a ter consciência da mesma forma. O que é? Direcionamento de atenção consciente para um estado de um foco objetivo, gerando percepção. Essa percepção se focalizando ali, aquilo dali, regando matéria de prana. Regando, 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 regando. Chega um momento que é um turning point, onde aquela coisa começa, de alguma forma, a se estruturar. E aí, aquele papo do elemental, do módulo 1 de psicologia védica e tal. Então, assim, o que é fundamental? Você saber que, de onde vem esse mantra, ou seja, qual é o estoque de prana que tem ali. Qual é a intenção que você faz. E também, qual é a forma que você faz, se você faz isso com uma maior presença ou não, transforma o som em mantra. Ou não. E aí, a gente vai ver, quando a gente estiver, assim, fazendo a parte mais aplicada, Existem alguns atalhos. Por exemplo, fazer o som no final, torna aquilo dali mais mantra, mais fácil. Ou então, também torna aquilo mantra de uma forma mais fácil. Então, isso é um papo que a gente vai ter mais específico. O que eu quero, assim, só dar uma pincelada, é que dentro da cultura védica existem quatro puros chartas. Existem quatro coisas que são importantes. Dharma, Arta, Kama e Moksha. Esses são os princípios da cultura védica em termos, assim, de orientação para a vida. Ou seja, a realização da sua vocação interna, a realização da sua sustentação material de uma forma confortável, a realização das suas volições e seus desejos profundos de uma maneira consciente e a desidentificação desses três etapas anteriores como sendo apenas coisas transitórias que você acreditou que aquilo ia ser a solução para a sua vida. Depois que tudo aquilo dali se realizou, você percebe que existe algo além daquilo. Ok? Então, os mantras dentro de uma, assim, um detalhamento mais específico, eles podem ser Ah, agora eu quero ser uma pessoa melhor. Por exemplo, você está usando o seu mantra dentro de uma linguagem mais de Moksha. Ah, agora eu quero ser uma pessoa que tenha uma estabilidade financeira melhor. Vai estar usando o mantra num sentido mais girato. Se você vai usar isso roubando das outras pessoas, se aliando com outras pessoas, ou tendo uma crença magnífica de que o universo sempre está te apoiando, isso vai ser Tamas, Radias ou Sato. Mas você tem, de alguma forma, assim, as colunas, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. E você vai ter os outros inputs, que é de uma forma sática, rajásica e tamásica. E às vezes é válido também ser tamásico e rajásico, dependendo de qual nível que aquilo está. A gente sempre puxa um pouquinho mais em direção ao Sato, ok? Um outro aspecto que você pode usar mantra é em termos de ser uma coisa mais relacionada à restituição de processo de saúde, que a gente chama isso de Arugia. Arugia é o processo de saúde. Então isso daí é uma forma que a gente tem mantras, healing mantras também, ok? Show? Muito bem. Beba da fonte do conhecimento e transforme sua vida em algo muito melhor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.